Então pessoal, vou mostrar para vocês como que eu ligo dois alto-falantes de 4 ohms no módulo de 1 ohms. Esse alto-falante 500 ms e 4 ohms e duas bobinas, bobina dupla que eles falam, né? Daí eu pego o positivo dessa bobina, no caso aqui o positivo, e ligo no positivo desse lado. Pego o negativo daqui, faço a mesma coisa, ligo no negativo daqui. Então essa bobina era 4 ohms nesse lado e 4 ohms desse lado. Quando eu fiz isso, voltou para 2 ohms automaticamente, em paralelo, né? Volto para 2 ohms. Peguei, fiz a mesma coisa que o alto-falante lá, positivo no positivo, negativo no negativo, porque de lá também voltou para 2 ohms. Então agora eu tenho dois alto-falantes de 2 ohms cada um. Só que o meu módulo é 1 ohms. Como que eu vou fazer que esses dois alto-falantes cheguem em 1 ohms? Eu vou ligar eles em paralelo. O que é que é em paralelo? Eu vou pegar um positivo daqui e vou ligar no positivo de lá. Vou pegar o negativo daqui e vou ligar no negativo de lá. Agora os dois alto-falantes eu fazendo isso, esse ficou com 1 ohms cada um. Daí eu pego o positivo de um alto-falante e ligo no módulo. E pego o negativo e ligo direto no módulo. Você não precisa ligar um alto-falante individual no módulo. Pega uma saída só, o positivo no módulo e o negativo no negativo do módulo. Meu módulo é de 1 ohms. Daí ficou tudo certinho, casou. Os dois alto-falantes de 1 ohms e o meu módulo de 1 ohms, casou certinho, tá bom? É bem simples, é só fazer a matemática.